Vem, tudo bem Ah, ficar longe de ti é tão triste Nada pode estar entre nós Ah, só o brilho do teu olhar me faz sorrir Ah, sim, eu preciso de você Eu preciso de você Para preencher o vazio que existe em mim Eu sei que você pensa que tudo isso é uma loucura Mas eu digo que o amor é mais do que a razão Olha aqui, menina Por você eu faço tudo Por esse amor Eu enfrento o mundo Por esse amor Eu enfrento tudo Vem, tudo bem Desse jeito Não importa se uma vez Não deu certo Não ligue para as pessoas Só assim viveremos eternamente Assim como o azul do céu Está em união com as luzes do universo Eu sei que você pensa que tudo isso é uma loucura Mas eu digo que o amor é mais do que a razão Olha aqui, menina Por você eu faço tudo Por esse amor Eu enfrento o mundo Por esse amor Eu enfrento tudo Vem, vem amor Tudo bem Tudo bem Vem, vem amor Tudo bem Vem, vem Vem